Na hora de trocar de carro, você quer ter a certeza de estar fazendo o melhor negócio? Quer ter a certeza de contar com a melhor equipe de vendas? E mais, com a maior variedade em estoque no pátio? Então vem pra cá, vem pra carro fácil, a gigante do Iririgu! Afinal de contas, na carro fácil, é muito fácil trocar de carro, Fábio, bom dia! Bom dia! É muito fácil sim! E a carro fácil agora, já está em ritmo natalino, Fábio, e quem ganha é você, tá? Veja só, a sua primeira parcela, eu tenho a condição de jogar só pro seu décimo terceiro. Então para de perder tempo, para de se enganar e corre pra gigante do Iririgu e vem fazer o melhor negócio aqui. Nós temos as melhores taxas, nós temos troco na troca, a melhor avaliação do seu seminovo está aqui na gigante do Iririgu, na carro fácil. Então vem pra carro fácil que eu, Fábio Dutti, quero realizar o seu sonho. Muito bem! Então confere comigo a primeira super oferta da carro fácil, eu tenho pra você este Volvo XC60. Ele é top dos top, é um T6 4x4, o ano dele é 2010, de R$ 62.900, por R$ 55.900, eu disse, apenas R$ 55.900. Agora, olha só este Figuete Palio Essence, este é 1.6, o ano dele é 2013, de R$ 30.900, por R$ 28.900, apenas R$ 28.900. Agora, olha só este Chevrolet Onix LT, este é 1.0, o ano dele é 2015, de R$ 36.900, por R$ 33.900, apenas R$ 33.900. Agora, olha só que coisa linda, este Renault Sandero GT Line 2013, de R$ 29.900, por R$ 24.900, apenas R$ 24.900. Manda agora o WhatsApp, que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora, neste domingo, com a equipe de vendas da carro fácil. Mais uma super oferta, Polo Sedan, este é 1.6, o ano dele é 2011, de R$ 28.900, por R$ 24.900, apenas R$ 24.900. Agora, para fechar as ofertas, nós preparamos para você este Figuete.EvoFlex 1.4, 2013 é o ano, de R$ 29.900, por R$ 26.900, para trocar de carro fácil, fácil, é aqui, na Carro Fácil, Fábio. É isso daí, é na Carro Fácil. Não posso deixar de mencionar também, Fábio, nos últimos 90 dias, nós vendemos mais de 100 carros para a rede Uber. O que mostra isso? Mostra que aqui, realmente, é o melhor lugar para você comprar, é o melhor negócio, e nós continuamos com a mesma negociação para você, Uber. Então, muito obrigado a todos os Ubers que compraram um carro na gigante do Riru, na Carro Fácil. Então, vem fazer parte dessa grande família, que é mais uma empresa do Grupo Barigui. Muito obrigado. Quer trocar de carro e quer fazer um grande negócio? Então, vem para cá! Tchau!